Humberto, apareceu no Jornal da Rosé Humberto com circunstância, com o momento da saída para o Brasil. O segundo fomento já demonstra uma certa preocupação, quando o Mendes canta a vitória aos 27 minutos. No momento, 1x0 com o mundo da Rio, vai acabar. Iniciando o jogo. No momento, não para de lutar. No momento, o lançamento feito no lado direito do Lucas vai virar o jogo. No certo, 0x0 com o time de um sul, 0x0 com o momento. No momento, o lançamento feito no lado direito do Lucas vai virar o jogo. No certo, 0x0 com o time de um sul, 0x0 com o momento. E o Dudu tem de novo o Fabinho. Parece tão interessante como o jogador do Fabinho, independentemente de se gostar do jogo do Fabinho. Ele era um meia atacante, mas jogando como um segundo não, ele está começando a jogar com ele. Pode dar qualidade. Gafael, volou, olha o Fabinho, bate em pouco... Falta agora. A criança vem. Desde que o Maranhão voa, sai do mar. O Paranão de os sucessos da sensação do Belo D'Amaria, hoje no domingão tem Chandi e a galera da Borria. E o Fausto Mega, essa vez, também o Sérginho Groisbron, que vai contar as histórias de 15 anos de sucesso no Robo. Daqui a pouco, no domingão do Fausto Blue, a gente se liga em você... VOLKESWAGEN VOLKESWAGEN O CARMO QUE VAI SE VENOS A INDICIÇÃO E DE VEIZ MOTIVA 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 MOTIVA